Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal Meu Amigo Cão. E hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser, ou melhor, como foi o nosso final de semana. Nós estamos nos arrumando agora pra ir em um evento pet friendly que vai rolar num museu aqui de Curitiba. E aí vai a nossa família, vai alguns amigos e é claro que a Lili também vai. Então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que eu levo pra ela quando a gente sai. Bom, então aqui tem o peitoral e a guia. Eu levo também um potinho desses de água, que ele abre assim, ó. Aqui tem o pacotinho pra catar o cocô, caso ela quiser. E eu levo sempre alguns petiscos pra distrair. Agora acabou o nosso sábado. E vamos pra casa descansar, porque amanhã tem encontro dos Beagles. Vamos acordar, Lili Zuda? Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. E assim terminamos o nosso final de semana. Se você quiser ver mais detalhes do encontro dos Beagles, quinta-feira vai ter um vídeo exclusivo sobre o encontro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.